São manifestações de advogados, parte deles, que são advogados de pessoas que estão respondendo o processo da Lava Jato, que não conseguem, pela via judicial, pelos recursos, pela via processual, ter uma resposta aos seus clientes e fazem uma carta paga nos jornais de grande circulação para botar em xeque e questionar a atitude não só dos ministros Sérgio Moro, mas dos embargadores de Porto Alegre, dos ministros da STJ, ministros da STF, que fazem e são responsáveis para analisar esse caso.